Olá pessoal hoje vocês me desculpem eu tô com uma câmera ruim mas o vídeo de hoje ele trata da questão do efeito do resultado da sintonia consciencial do projetor nas suas viagens astrais e nesse caso aqui não importa se você é um projetor consciente que faz parte da fração de 1,2% da humanidade ou se você faz parte do resto que tem projeções sonambúlicas né projeções inconscientes o resto da humanidade e esse caso aqui vai influenciar a todos ao 100% da humanidade porque tem muita gente que tem projeção não sabe que tem porque não rememora então ele também cai nesse caso tem gente que fica só na bolha de dormir aí nesse caso a sintonia dele vai sendo negativa ou positiva vai atuar de outras formas mas a negativa é ruim também e a positiva claro vai ser bom também porque o que acontece nós não temos a sintonia estabelecida no momento a nossa sintonia é uma média é uma média do nosso dia como é que foi o nosso dia é uma média de nossos pensamentos sentimentos durante a semana durante o mês durante o ano então nós temos uma média é um holopensene pessoal quer dizer uma média de pensamentos sentimentos e energias respectivas de cada um ela pode ter uma média melhor, uma média positiva ou uma média pior ou uma média horrível para uma pessoa que é muito negativa, fofoqueira constantemente são os nossos atos que determinam a qualidade de nossas energias e não a religião que a gente professa, o grupo que frequenta, o rótulo que ostenta o nome iniciático que enche o ego, o chakra ou a mandala que tatuou na pele isso não significa nada, isso não vale nada o que vale são as atitudes, o resultado prático, pragmático da ética e cosmoética no trato com o nosso semelhante no dia a dia então isso determina a qualidade das nossas energias e determina a qualidade de nossas viagens astrais de nossas experiências espirituais e de nossas companhias espirituais é exatamente isso que esse vídeo demonstra aí para vocês aproveite, muito obrigado e aí 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 aproveitar rapidinho a dica de dois livros o meu amigo Dalton o meu amigo Dalton campus rock lá de Curitiba né um grande pesquisador da área espiritual em geral notadamente as saídas do corpo ele vem lançando várias obras que vocês podem comprar virtualmente em PDF né em e-book e às vezes alguns lugares também manda imprimir em papel esse é um dos livros recentes dele Viagem Astral o Guia do Estudante o livro muito bom viu gente tem coisa muito legal aqui e o livro mais recente que ele fez acabou de chegar estou fora do corpo e agora Viagem Astral de Forma Fácil o subtítulo para iniciantes do tema perguntas gerais que são feitas os dois livros vocês podem ter boa informação no site do Dalton que é o bioconsciencial.org vou repetir bioconsciencial.org entrem lá tem os outros livros do Dalton eu estou chamando atenção para esses dois porque são do tema que a gente aborda aqui no programa das saídas do corpo tá e aí o e aí o